Tá certo, nós vamos voltando com todo o seu, a prestigiar o talento desse bonitão que coloca à mesa toda a sua expertise. Ele tem especialização pelo Italian culinary por foreigners lá em Costiglione d'Aste. Agora, foreigners, e ele é o chefe executivo da premiada Varanda. E seu pai, o Silvio Lazzarini, que todo mundo conhece, é o Fábio. Fábio Lazzarini, obrigado, querido, como é que você tá? Obrigado a você, maravilhoso. Italiano, como é que é? Culinary for foreigners. E tif. E tif. Pra estrangeiros. Muito. Que é justo, né, gente? Vai pra estrangeiros. Claro, claro. Tá vendo o mise en place aqui, do nível que eu gosto, a gente fala, eu sou um tiranossauro, rex, né, carnívoro. O que que você vai preparar? O jantar é um pouco diferente em relação a corte, né? É diferente. Pelo menos o nome é, né? Tenderloin de Wagyu. Tenderloin é o filé mignon. O filé mignon. Clássico. E Wagyu é uma raça diferente de gado, o que é uma carne espetacular. E aí, pra... Nossa, é maravilhosa. Maravilhosa. Pra acompanhar, a gente tem um purê de abóbora com um toque de gengibre, com muita influência, um pouco asiática, né? Sim, sim. E depois tem uma saladinha, base de acelga, cenoura, repúlio, e um toque que é uma alga wakame. Uma delícia, temperada com óleo de argilinha entorrado, e um limão japonês, chama yuzu. Não sente o aroma desse aí. Não conheço. Sente o aroma. Nossa. Impressionante, né? É uma mistura de tangerina. É tangerina. É siciliana. É super delicado e maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Sensacional, cara. Sensacional. E aí o tenderloin, que é o astro do prato, e pra finalizar o molho, a base de miso, que é aquela pasta de soja fermentada, que é a base do misoshiro, que é aquele caldo japonês que a gente toma quente, que é um... Sensacional também. Agora, isso aqui é um demi-glace? É o demi-glace. Tá. É o demi-glace. Junto com tudo isso, ainda tem o demi-glace? Ainda tem o miso, é. Esse é o demi-glace, que aí o miso eu dissolvi aqui um pouquinho antes, com um pouquinho do caldo, daí depois misturei com o demi-glace. Reduzido em 40 dias, é aquela coisa. Bom, vamos explicar o que que... Que carne é essa? Tá. O vaguio é uma raça japonesa, que ao longo do tempo ela foi melhorada geneticamente, que a principal característica dela é conseguir entremear a gordura dentro da carne, dentro da fibra. É marmorizada. Então, é marmorizada. Esse é o termo que a gente usa, que é uma carne super gordurosa dentro da fibra. Então, não é só aquela capa de gordura, ela entra dentro. Isso. Isso dá o sabor todo. Macia e suculência, sabor, é o segredo dos japoneses pra gente. E tem mais coisas de novidade aí também, que você vai fazer hoje, que... Que é o colesló, né? O colesló, que é essa saladinha. É, essa saladinha que muita gente quer fazer em casa. E não é tão simples assim. É. Tem várias versões, né, do colesló. Várias, várias. Essa daqui eu fui bem simples mesmo, não misturei, não botei maionese, que alguns botam lá. É, exatamente. Só um... Porque tem o creme de leite, tem o iogurte, tem a maionese. Tem várias versões. Mas essa daqui foi pra deixar o prato um pouco mais leve. Também acho. Também acho. Um toquinho de óleo de ajeitinho entorrado e aquele uso que eu te mostrei. Esse é o tempero. Sobremesa, que coisa mais bonitinha. Fala o que quer. É um mousse de chocolate leve e lado pra terminar tranquila. Olha que bonito que ficou no ar. Mousse de chocolate. Nós temos na boa, nas mãos do Fábio Lazzarini, esse grand chef de cuisine que chegou cedíssimo aqui hoje. Coitado, tá até agora esperando, né? E ele assina a cozinha do Varanda, que fica na rua General Mena Barreto, 793, Jardim Paulista. E agora um... Porque tem o telefone 3887-8870. E agora também vai ter um novo. Abrimos recentemente na Faria Lima com Prudente Correia, pertinho do Shopping Guatemi. Salão incrível, tá maravilhoso. Tá me devendo uma visita lá. Eu vou... Vou... Você fica onde? Você fica na minha na manhã? Fico rodando os três. Aí tem no Shopping JK também. Tá, é. Aí fico rodando um pouco os três. Tá. Eu te ligo antes, pra mim, onde é que você vai estar, pra te ver de novo. Por favor. Obrigado, Fábio. Obrigado, senhor. 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 Legenda por Sônia Ruberti